É que a situação sabe que tá difícil e eu comecei uma nova profissão. Eu comecei a fazer chupeta. Que aí? É 10 reais, você me ajuda? 10 reais? Tem mesmo? Ai, que bom. Só 10 hoje pra você. E eu vou te falar, gostei de você, tem até opção, viu? Que aí? Pode ser tão de sexy, ó. Quer dizer que tem vermelhinho com branco? Pode não. Eu vou ver seu dinheiro, nada. Você falou que ia me ajudar. Ó, eu acho que combina mais com você. Você tá tirando com a minha cara. Ó, com a sua carinha, combina isso. Não, esse daí combina mais com você. Eu não vou devolver nada. Oi, moço. Oi, moço, tudo bem? Pode falar com você rapidinho? Pode. É que eu tô passando por uma situação que dá até vergonha de falar, viu? Então, é porque eu mudei de emprego, perdi, na verdade, meu emprego, e agora meu emprego é fazendo chupeta aqui na praça. E vendendo ainda. Quanto custa? 10 reais pra você. Só isso? 10 reais. Bora. Antecipado. Já parou, já... 20? Vamos rir, vamos rir. 20 vai ser melhor ainda, sabe por quê? Ó, 20 reais é a chupeta dupla. Você já viu? Não. Não? Ó. Não, não sei agora. Uma, duas. Chupeta dupla pra você. Que negócio é esse, moço? Chupeta dupla. 20 reais. Obrigada, tá? Nesse domingo você vai rir muito no Jovem Nerd Show. Não tem devolução aqui, moço. A Cris bateu aqui, não tem devolução. Por favor, agora você sai do meu ponto pra poder vender pros outros? Não, não. Não, dá no senso. Não, moço. Você vai pra lá ou eu vou pra cá, então? Ah, então vai. Oi, moço, tudo bem? Então, moço, sabe como é que é, né? A Cris bateu aqui no país e agora, ó, tô vendendo chupeta e custa 10 reais. Ah, mas tem aqui mesmo. Ah, mas pra me ajudar, né? Eu fiz, aqui mesmo. Aqui mesmo. Tá? Olha, 10 reais, eu tenho trocadinho pra vocês vim, hein? Eu tenho aqui mesmo. É, tem até opção. Até opção você tem. Ó, duas cores. Espalha aí. Não, mas você falou que era uma chupeta. Isso aqui é o quê? Não, mas... Isso aqui não é nenhum, é duas. Eu quero... Não, mas... Eu quero meu dinheiro de volta, não é esse chupeta. Você não vai querer? Ah, meu dinheiro de volta. Desculpa, mas nem costa então, hein? Ah, vou te dar.